Muito obrigado, Sr. Presidente. Debatemos hoje uma petição apresentada por cerca de 120 mil cidadãos, que desde já aproveito para saudar na pessoa do seu primeiro subscritor aqui presente. O elevado número de subscritores que esta petição recolheu, as dezenas de associações de doentes que a apoiaram, e a unânima adesão que suscitou junto das ordens profissionais, que velam bem que a petição não nasce de uma vontade fortuita ou efêmera, antes se exprime e decorre de um sólido e profundo anseio social. O PSD está solidário com os peticionários e com aquele que é o seu objetivo, e também é o objetivo do PSD, a preservação da rede de farmácias que o país hoje dispõe. As farmácias garantem a existência de uma rede de profissionais de saúde qualificados, presentes em todo o país. Uma rede capilar que chega até a locais onde não existe qualquer outro serviço de saúde. Uma rede que por isso promove a coesão e equidade territorial no acesso à saúde e combate a desertificação. A farmácia é o serviço de saúde de maior proximidade dos cidadãos. Um recente inquérito revelou que a farmácia é o local que quase metade dos portugueses procura quando tem um problema menor de saúde e que 90% dos portugueses estão satisfeitos com a localização e a proximidade da sua farmácia. A rede de farmácias é, portanto, um elemento fundamental do sistema de saúde português. Mas essa rede está em risco pela falta de sustentabilidade económica ou financeira de algumas farmácias, como os peticionários em boa hora nos vieram lembrar. Recorde-se que a viabilidade económica de uma farmácia não depende só da sua gestão, não depende só do funcionamento do mercado. Pelo contrário, uma fatia importante de rentabilidade das farmácias é determinada administrativamente, por exemplo, através da fixação das margens de comercialização dos medicamentos. Por isso, a falta de sustentabilidade de muitas farmácias é uma falha do Governo, ao não determinar uma remuneração justa e adequada dos serviços farmacêuticos. Serviços farmacêuticos que vão muito para além da mera dispensa de medicamentos, como, por exemplo, ficou claro nos últimos meses que atravessamos esta pandemia. E esses serviços farmacêuticos podem e devem ser alargados. O PSD considera que as farmácias devem ver reforçado o seu papel no acesso dos portugueses à saúde e espera que o Governo saiba perceber os benefícios que adviriam para as pessoas de um reforço da colaboração entre as farmácias e o SNS. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, seria grave e também incompreensível que, precisamente neste momento de crise, os portugueses corressem o risco de poder ficar sem acesso a serviços de saúde críticos, como aqueles que as farmácias prestam, por falta da devida e adequada contribuição do Estado. O Governo tem de assumir as suas responsabilidades e olhar para as farmácias como um aliado do SNS na defesa e promoção da saúde dos portugueses. Este é o voto do PSD e a exigência dos portugueses. O Governo tem de assumir as suas responsabilidades e as suas responsabilidades.